E isso, calô, balô, bala, pessoal, aqui é o Suárez e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vai a sexta-feira pré-carnaval de vocês? Tá tudo bem por aí? Espero que sim. E hoje é dia de um vídeo polêmico aqui hoje. Eu estou revoltado com o que está acontecendo em relação a esses ovnis que estão aparecendo desde o final da semana passada até o dia de hoje. Muita coisa aconteceu. E aparentemente isso é tudo fruto de uma palhaçada, de um papelão, um papelão das autoridades americanas ontem o Biden fez um discurso, o primeiro discurso público em relação a esses objetos que eles derrubaram com caças. E ele falou, galera, nesse discurso, saquem só o nível da coisa. Ele falou que seus objetos não eram chineses. Até adiantei isso para vocês aqui no canal. Falei que não tinha indícios que eram balões de espionagem chinesas. Falei aqui, acho que na terça-feira, ou na quarta, lembro agora, mas falei. E ele falou que muito provavelmente, sabe o que que eram esses objetos? Balões meteorológicos, ou balões de pesquisa de diversos fins científicos, ou balões recreativos de alguma empresa, ou qualquer coisa do tipo. Balões recreativos. O cara me designou um caça F-22 Raptor para derrubar um balão do Pikachu. Balão com orelhinha do Pikachu, balão do Batman, sabe? Recreativo, ou balões meteorológicos lançados por eles mesmos. Mano, os três patetas que comandam os Estados Unidos, eu não consigo, sabe? Esse discurso dele me trouxe muito mais perguntas do que respostas. Porque para mim não faz o menor sentido eles serem tão tapados assim, criarem uma crise diplomática, uma crise internacional com a China. Enfim, então eu peguei aqui uma matéria da Fox News, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, onde tem a opinião de alguns políticos americanos que estão perdendo a vida aí com o Joe Biden. Esse está na tela de vocês aí. E é tudo muito estranho, eu vou comentar mais... Vou comentando algumas coisas aqui com vocês, que eu acho que eu estou achando toda essa história muito esquisita. Então, a matéria aqui, o título é Legisladores zombam de Biden após discurso sobre OVNIs. Abre aspas, a China está rindo dele. Fecha aspas. Aí, o Biden disse, do que eu falei aqui, né? Aqui a fala dele, que é específica sobre os OVNIs, foi o seguinte, o Joe Biden disse que, quero ser bem claro, não temos nenhuma evidência de que houve um aumento repentino no número de objetos no céu. Agora, estamos vendo mais deles, em parte devido às medidas que tomamos para aumentar nossos radares, para estreitar nossos radares, e temos que continuar adaptando nossa abordagem para lidar com esses desafios. Então, ele falou aqui, coisa que também já adiantei aqui no canal, que a gente está vendo mais OVNIs, porque mais objetos voadores não identificados, né? Vou deixar bem claro isso, porque aumentou o monitoramento. Por conta do balão chinês, que foi interceptado há duas semanas atrás, aí eles tiveram aí um aumento de monitoramento do espaço aéreo americano. Só que nem todo mundo que concorda com isso não, gente. Está aqui o Biden loucaço com os desculpadores. O senador republicano, Don Coton, do R-Arc, criticou a decisão de Biden ao abater três objetos mais novos, mas levou vários dias antes para decidir se ia bater ou não o balão espião chinês. O cara que falou isso é esse cara aqui, o Tom Cotton, senador republicano. Ele está dizendo aqui que ele achou muito estranho, que o balão chinês atravessou os Estados Unidos, pintou e bordou, rolou e se divertiu, e demorou para ser abatido. E esses três que eles nem sabiam o que eram, que agora sabem que pode ser balão criativo, foi derrubado imediatamente. No caso do Canadá, foram três caças atrás de um balão. Enfim, Cotton disse em um comunicado a Fox News o seguinte, abre aspas, Joe Biden não tem problemas para abater balões meteorológicos, mas quando o balão espião da China estava em sua mira sobre o Alasca, ele não disparou. Ele tem medo do Partido Comunista Chinês, e eles sabem disso, isso é perigoso para a América. Então o cara está dizendo aqui que o Biden mostrou fraqueza, não derrubou o balão chinês, aí isso demonstrou fraqueza, aí os chineses sabem disso, essa é a opinião desse cara aí. Cotton disse em um tweet na quinta-feira o seguinte, o PCC está rindo dele, o PCC aqui, gente, não é o primeiro comando do crime aqui na capital paulista, e sim o Partido Comunista Chinês. E o senador do Alasca, Dan Sullivan, disse que, abre aspas, os comentários do presidente deixaram o povo americano com mais perguntas. O Dan Sullivan é esse cara aqui, está atrás de vocês. Sullivan disse também para a Fox News, abre aspas, como já enfatizei com altos funcionários do Departamento de Defesa, em particular a secretária adjunta da Defesa, Melissa Dalton, o ponto de discussão de que só agora estamos vendo objetos porque reajustamos nossos radares após o balão chinês, é questionável, na melhor das hipóteses. Então ele acha que estamos vendo mais balões, que esse discurso do Biden que diz que a gente está vendo mais objetos no espaço americano porque ajustaram os radares para ele não colou. Ele acha que o Brasil, os Estados Unidos estão sendo invadidos por espiões, espionagem, o Biden não está fazendo nada. Eles estão criticando aqui que o Biden comeu bola, né, que está havendo uma fraqueza aí na interceptação e serviço de inteligência não consegue encontrar esses espiões aí, e estão criticando aí a postura do Biden, tanto na abordagem quanto na eficiência aí de encontrar esses balões. Sullivan disse ainda que está desapontado porque o presidente não abordou imediatamente o esforço militar para derrubar o balão espião da China e outros objetos a recuperar os destroços. Ele disse o seguinte sobre isso, estou desapontado com o presidente, não, estou desapontado com o presidente que não tenha começado seus comentários agradecendo os homens e mulheres dos nossos militares, particularmente aqueles do Alasca, que nas últimas duas semanas detectaram e rastrearam o balão espião chinês. Pelo menos dois outros fenômenos anômalos não identificados também, abatendo dois deles e interceptando duas surtidas diferentes de bombardeios russos, tudo isso enquanto continua a difícil tarefa de recuperar os destroços de obras em climas extremos. Então ele achou ruim que o Biden não agradeceu, não lembrou dessas pessoas que estão fazendo esses trabalhos. Então vamos lá, já disse aqui algumas matérias que trazem um pouco do clima, que está rolando nos Estados Unidos depois desse discurso do Biden de ontem. Aí o que eu acho? Eu acho que é um papelão enorme que os Estados Unidos estão passando agora mundialmente. Os caras estão pagando mico num palco global que é exatamente você tem a maior potência militar do mundo que não consegue distinguir um balão meteorológico, sabe? A gente aqui no Brasil sabe quando o balão meteorológico passa igual a Argentina e tem como rastrear a localização porque a gente sabe todos os objetos que estão no céu. A gente tem ali um catálogo desses objetos. Então a gente sabe onde está. E a maior potência do mundo não consegue fazer esse serviço, sabe? É estranho. Tipo, você vai dizer que não, caça para derrubar um balão recreativo. Caça de milhões de dólares para derrubar um balão. E no caso do balão, isso tudo é balão. Para mim é tudo balão. Isso não tem nada de desculpador. Aquele que foi derrubado no lago Huron, o primeiro míssil que foi disparado em direção do objeto, até fato, errou o alvo, caiu. A sorte caiu na água. Mas sabe, parecem os três patetas, né? Parece que o Biden chama os três patetas, pega os caças e vai interceptar. Os caras não conseguem extinguir um balão recreativo, um balão meteorológico e o balão chinês atravessou os Estados Unidos, pintou e bordou, deve ter colhido informação para caramba e depois ser batido. Então, é tudo muito estranho, gente, porque vamos supor que eles já deduziam, mano, muitas pessoas já estavam deduzindo que era balão meteorológico e isso no sábado mesmo. Até porque por conta histórica, eu cheguei a falar isso no vídeo que eu postei acho que no final de semana, que pelo histórico recente, tudo deve acelerar que poderiam ser mais espiões. Mas olha só as informações que o Pentágono liberou no dia, que a mídia americana, que o Pentágono, os militares liberaram. Vocês lembram, que a informação era que um objeto cilíndrico foi derrubado por caças americanas. Esse objeto cilíndrico não pertencia a nenhuma nação conhecida. Que esses objetos traziam ali abalos para os sensores a bordo dos aviões. Os pilotos relataram isso. Que estava havendo ali uma coisa estranha com os sensores. Então, essas informações vagas, se você juntar tudo, você vai pensar, mano, esse negócio não é da Terra. Esse negócio é alienígena. E durante entrevistas, que ocorreram durante a semana, militares chegaram e falaram assim, a gente não descarta a hipótese alienígena. Então, a impressão que eu tenho é que eles forçaram a barra para que a mídia, que as pessoas acreditassem que a gente estava sendo invadido, que a gente estava lidando com uma coisa desconhecida a nível espacial ou qualquer coisa do tipo. Porque eram informações vagas, eram algumas coisas assim, ah, objeto cilíndrico, metálico, que foi abordado em uma velocidade X e que trazia confusão para o censor. Todas essas coisas que juntando, você fica pensando que é alienígena. E eles não falavam que nem que sim, nem que não. Deixavam todo mundo em aberto, muito vago. Então, a mídia, todo mundo, todo mundo fez vídeo. Eu fiz vídeo, Sakene fez vídeo, todo mundo, jornalistas do UOL, não sei o que, todo mundo falou nesse assunto. Porque as informações eram vagas, parecia que os Estados Unidos estavam realmente lidando com algo que eles não conheciam. E agora, o Biden vem ontem e fala, ah, era balão meteorológico, ah, era balão recreativo, ah, era balão de pesquisa. Caramba, mano, está te olhando com a minha cara, sabe? Tipo, é muito, sei lá, gente, eu achei isso tudo, sabe, criar uma crise internacional, né, piorar ainda mais a relação da China com os Estados Unidos. eu até comentei aqui que, tipo, estava havendo um trabalho de reaproximação entre o governo Biden e Pequim. E isso tudo se abalou por conta da questão do balão, que foi derrubado há duas semanas atrás, a China falando que era meteorológico, e as Estados Unidos falando que não, que tinham sensores ali de captação de dados de inteligência, então era espião. E aí, acusaram a China desses três últimos balões serem espiões também, não eram da China, até fiz vídeo essa semana, não eram, mas a crise já se instaurou. Então, tudo me leva a crer que parece que esforçaram a situação para isso ser uma cortina de fumaça, para esconder alguma coisa. E já, e eu já disse aqui no canal, tem algumas frentes de crise das quais os Estados Unidos é protagonista ou está fazendo parte. Temos aí a questão de Taiwan, que tem presença americana em Taiwan, que desagrada o governo chinês e está aumentando as tensões entre os dois países. temos a questão da Ucrânia, a OTAN está armando a Ucrânia, que está tendo um conflito com a Rússia, aquela coisa que vocês já sabem. E também tem a questão do desastre em Ohio, que é um desastre ambiental absurdo, onde um produto químico que é altamente cancerígeno foi espalhado por conta desse incidente, contaminou um lago que oferece, abastece cidade, animais estão morrendo, peixes estão morrendo e ninguém está falando disso. Isso aconteceu no dia 3 ou dia 4 e não foi resolvido e ninguém está falando disso. Ainda surgiu a situação dos ovnis, agora só se falam disso e o pessoal esqueceu essa situação de Ohio. Então a impressão que eu tenho é que eles querem desviar o foco, sabe? É a impressão que dá por conta do comportamento dos militares em deixar tudo muito vago, deixando todo mundo entender que é alienígena. E outra questão também, uma coisa que até levantaram aqui nos comentários do vídeo de ontem, que agora todo mundo que vê alguma coisa estranha no céu, realmente um fenômeno inexplicável, as pessoas já vão catalogar na hora, ah, isso é balão, isso aí deve ser balão, porque tudo é balão. Então vai até desacreditar as pessoas que estavam fazendo afirmações, até eu falei aqui no canal que o estigma negativo das pessoas que relatam a vistamente nos céus tinha caído, até por isso que aumentou o número de relatos, porque eles querem saber informações dessas pessoas para tentar investigar o que está acontecendo nos céus. então diminuiu o estigma, é capaz de ter o estigma voltado, ah, viu alguma coisa, não sei lá, é balão, porque agora está essa confusão toda aí virou piada, só isso virou piada, é que eu falei, eles estão fazendo stand-up e o palco é o mundo, só que a piada é sem graça. É isso meus amigos, então quando eu tiver mais informações sobre isso, como isso vai escalonar diplomaticamente, enfim, onde que, o que é que os Estados Unidos estão usando, isso é um corte de fumaça, é óbvio, o que eles estão querendo esconder com isso tudo, eu vou tentar investigar, vou tentar descobrir a fundo o que está rolando, porque é ridículo gente, é muito ridículo, sabe, é três patetas total. Mas enfim, então tudo, resumindo a ópera, era tudo balão, isso é, sem sobra de dúvidas, não sei por que designaram caças F-22 para derrubar balões, e agora só criou a crise internacional. É, quando tiver mais informações eu trago para vocês, já sabem, se você não quiser perder nada, já se inscreve no canal, clica no botão que está aqui abaixo, se quiser apoiar meu trabalho aqui no YouTube, é só comprar roupas da Insider, que é a patrocinadora desse canal, se você usa o cupom schwarza12, o link está aqui embaixo dessa questão, você vai ganhar 12% de desconto para comprar roupas que tem tecnologia de ponta, que nem os caças da NASA que não servem para nada, dos exércitos americanos que não servem para nada, só para derrubar balão. Você pode comprar roupas que tem tecnologia anti-odorna de suor, você transpira muito, você vai num lugar e fica molhado de suor, essas roupas da Insider ajudam a evaporar até 48% do suor, você vai ficar sequinho e sem odores fétidos, olha só que beleza, então para comprar roupas da Insider com descontão, é só usar o cupom schwarza12, o link está aqui embaixo na descrição. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham aí um bom carnaval, um bom feriadão, e é isso, um grande abraço para vocês e hasta.